Oi gente, minhas raparigas, mano eu tô aqui no galpão da cebola, olha o tanto de cebola que é distribuída pra todo mundo, é a cebola oliveira, Alan, gerente, os funcionários, beijo, tá? Eu quero falar pra minhas irmãs que estão em São Paulo, eu já vim buscar aqui, meio saco de cebola, vai chegar aí pra vocês, viu irmãs? Divide, pelo amor de Deus. Eu quero mandar um beijo, então vamos lá para o babando, quero mandar um beijo, gente, para a Lucy Gostosa, o neto, o Enzo e a dona Elza, lá da Alemanha, gente, babadeira, bicho, falaram pra mim que eu tô famosa internacionalmente, adoro. Um beijo pra todos os alemães, vocês que moram aí na cidade de Postidão, Alemanha, Berlinha, ai, adoro, ai, um dia eu quero ir na Alemanha, viu, Lucy Neto, me leva. Ai, eu vou, gente, eu vou. Eles falam comigo no WhatsApp, falou que me amou os vídeos, tô arrumando aqui o cabelo, babadeira. Obrigado, viu, meus amores. Um beijo para também a Silvia Mozão, da Vila Maria, São Paulo. Beijo, mulher, depois te chamo no WhatsApp, minha vida tá muito corrida. Um beijo para todo mundo que mora em Léus, Bahia, a banda Batida Louca, Jaqueline e Jaime. Beijo. Arthur Alves, meu amigo, Jailto de Luiz Eduardo e Cleito do Piauí. Beijo, amores. Mano, deixa eu te contar uma história rapidinho, raparinha, que eu tô passada, com esses boys da cidade de Quixi. Que que aconteceu? Gente, vai ventar um pouco, porque aqui é muito aberto, né, que é babadeira. Essa daqui é a cebola da vermelha, bicho, adoro cebolinha. Cebola é bom pra peidar, né? E por coração também. Vamos dar uma volta, enquanto isso vocês vão ficar olhando, vai vendo. O caminhão já tá ali, ó, pra distribuir pra todo o Brasil. Vai até pro Mercadão, lá do Paquidão Pedro, tudo. Vamos. Mano, o que que aconteceu? Xandio Lacração encontrou um boy. Eu tava namorando um boy escondido, aí ninguém tava nem sabendo. Porque as bichas, pra namorar os boys, tem que ser escondido, tá? E aí, bicho, eu só encontrava o boy, porque eu trabalho, né, meu amor? Olha lá, os cabelinhos negros já tá aqui, né, esse cabelinho aqui, ó. É, lá da cidade da onde mesmo, você falou? Cafarnaum, é? Cafarnaum, não é? Cafarnaum, beijo. Olha lá, gente, ó. Aí tá ventando, ó, o cabelo da bicha, ó, tô. Ai, bicho, eu vou mandar pra quem? Aí, mano, o que que aconteceu? Eu e o boy, nós só se encontrava escondido. Mano, eu achava muito estranho esse boy. Por quê? Nós só ficava nos beijinhos, né, querida? E aí, ele falava bem assim pra mim. Ai, eu queria uma pessoa pra mim, pra me bancar. Bem assim, bicho, ó. Porque os novinhos da cidade só querem que as bichas banca. E eu de olho. Vou rasgar o verbo logo. E aí, eu falei, esse menino, você é irmão de fulano, né? Porque eu já tinha ficado com o irmão dele. Ele, não, não sou. Falei, você tem, né, papapá, 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 né? Já descobri a vida do boy todinha. E ele me negando, bicho. Bicho, aí tá. Aí, de final de semana, ele ia curtir com os amigos, né, tal. E a lacraia, bebê. Aí, quando nós íamos nos encontrar, bicha, o boy... Ai, eu tô com problema. Ai, que eu não tô com a cabeça. Ai, que não... Ou seja, ele me queria só pra me usar. Porque tem muitos boy aqui, deixa eu te contar, que ele só quer usar bicha. É no interesse. Olha, eu quero falar pra vocês, boy. Trabalhar, vocês não querem trabalhar. Deixa eu te contar uma. Tem um boy aí, que ele mora aí numa zona rural. Ele nem trabalha, bicha, só estuda. A mãe depende lá do Bolsa Família, né, que eu não sei de quantos reais é. Aí, o que acontece? O celular dele queimou. Você, mãe, você acha que o teu filho tá ganhando dinheiro? É da onde? Você já perguntou pro teu filho? Queimou o celular, no outro dia o celular já tava arrumado. Da onde que o teu filho arrumou dinheiro? Porque é um tal de pedir piques, bicha pras bichas. Aí eles fazem os piques pra depois sair com as bichas pra fazer aquelas coisas que você sabe. Entre homem e mulher. Aí, bicha, tá. Esses novidos da cidade não querem trabalhar mais não, mano. Só querem pedir piques, trabalhar, ninguém quer trabalhar mais não. Sabe? Vai trabalhar na roça, não vai pegar na enxada. É um trabalho digno. Vai entregar currículo, meu amor. Só tá todo final de semana tem dinheiro pra beber, vai pra festa. Você já perguntou pra tua filha da onde vem o dinheiro? Os machos bancanos queriam dar, mas eu não tenho nada a conta, gente. E eu só tô falando que tá com a minha coisa aqui. Aí, mana, ele todo frio. Porque o homem quando não quer nada, ele gela. Porque é um tal de pedir iPhone, é pedir roupa de marca, é pedir moto, besta é a bicha. Eu não dou, eu não dou. Eu não dou um real. É um tal de pagar. Vai pagar quanto pra eu ficar com você? É bem assim. Pensa que as bichas é rica. Quer sugar dar as bichas, mas não quer trabalhar. Quer viver da... Ai, bicha, eu vou falar logo. Viver da prostituição. Sabe? Mas trabalhar... Por isso que você vê eles aí todo final de semana. É festinha, é beber nuísque, é roupinha de marca. Quem é que dá? É as bichas, mano. E o pior é que quando as bichas dão, as coisas, ele está lá no Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo traindo a bicha. Com os outros. Pra arrancar dinheiro das outras. E o mesmo não. Ai que é o minha ficha, bicha. Eu falei, é o quê? Eu que já tive o meu namorado de oito anos. Eu sabia quando ele já me traia. Se é calma, eu ia cair nesse golpe. Aí eu falei, sobe na moto. Eu já estressada com esse bode, porque eu estava namorando. Subiu na moto. Deixei ele lá na casa dele. Falei, nunca mais você fala comigo. Exclui meu número do WhatsApp. Fui lá e bloqueei. Porque eu sou desse não daquelas. Eu, sexta e fruta, então quer dizer, de final de semana ele lacrava horrores. Quando eu ia, estava sempre com problema. Ô bicha, acorda pra vida, meu amor. Se valoriza. Sabe? Sabe? Se valoriza. E eu peguei e terminei, mano. Ô belíssima. E outra, vou avisar bem claro. Pode compartilhar assim, viu? Você que vem pedir dinheiro, pedir pizza, que eu não faço. Vocês que tem que fazer pra mim. Porque quando eles vão ficar com as travesti da cidade, bicho, eles não pedem um real. Aí quer chegar nas bichas, quer pedir dinheiro pras bichas. Ô querido, foi a época, querido. O meu dinheiro é muito, é sagrado. O meu dinheiro eu tô investindo é na minha, pra terminar a construção lá da minha casa. Que eu fico é lisa, sem nenhum real no pulso. Tá? Falei, tá falado. Tá, querido? Vai caçar o que fazer. Ah, você pensa que eu vou ficar bancando macho, meu amor. Trouxa esses bichos aqui, das roças também, da zona rural, que ficar bancando esses novinhos. Eu fui numa festa, deixa eu te contar isso pra acabar a história. Eu fui numa festa aí, bicho, no povoado. Bem assim, já chegou nos povoados também, nas rosas. Chantinho, você vai pagar quanto? Eu falei, como é que é? Pagar quanto? Pagar quanto pra quê? Falei, vai caçar o que fazer, rapaz. Eu, famosíssimo internacionalmente, você acha que a bicha vai pagar pra ficar com o boy? Nunca na lacração, querido. Que é babá, porque esses boys, ele quer dinheiro, é fácil. Agora, trabalhar, eu vou pegar um sacão assim desse aqui, ó. De cebola, 20 quilos nas costas, um lombo. Ninguém quer trabalhar não, meu amor. E pra enxada, pra roça, ninguém quer não. Agora, ficar pedindo dinheiro e pix, todo mundo tem. E as novinhas? Arrancando os baixos dos homens casados. Vai trabalhar, querida. Vai pegar uma trouxa de roupa, vai trabalhar pra China. Olha. Não é verdade, boy? Não aconteceu? Tá pedindo peito pra você? Já pediu. Ó o cabelo, mana. Em breve, cheio de lacração, vai colocar um cabelo da minha amiga Susana. Segue ela no Instagram. SSU. Cabelos. Mano, eu vou ficar diferente com o cabelo. Agora que eu vou lacrar. Já tá mexendo com esse. Aí que os boys vai cair matando. Mas o que eu vou fazer? Não quero. Tá, meu amor? Porque o mundo gira. Mano, o babado aqui é o seguinte. O caminhão chega assim, ó. Cheio de cebola. Aí eles pegam esse saquitão aqui. Eles jogam aqui a cebola, ó. Vou mostrar pra você como é o procedimento. Aí a máquina chupa a cebola pra lá. Passa pela esteira aqui, ó. Sobe na esteira. Chamou pra terminar o vídeo. Que é babado. Eles tão ali tomando café. Que eu não posso mostrar. Aí a cebola sobe por aqui. A cebola podre. Joga aqui, ó. Naquelas caixas. Aí a cebola passa por aqui. Por essa ventilação. Pra tirar essa falha, ó. Uh! Adoro. Aí a cebola vem por aqui, ó. Aí a cebola cai aqui. Aí cada... Cada... Cada caixinha dessa aqui, gente. Ó, padrão. É uma medição de uma cebola. Aí aqui cai. Cebola pequena. Cebola média. Cebola média. Cebola grande. Que eu adoro uma grande. Né, querido? E aí eles vêm aqui, ó. Aí eles colocam o saquinho. Como já está pinturado esse saquinho aqui, ó. Aí eles me enchem de cebola aqui. Aí vem aqui na balança, querido. É 20 quilos que eu já trabalhei aqui, tá, querida? A bicha pega peso também. Fora academia. Ai, deixa eu... Tem ninguém ali. Olha lá. Aí a balança tá aqui, ó. Pisca. Adoro quando pisca. Aí... Coloca 20 quilos de cebola. Pá. Vem aqui. Aí vem um rapaz com a máquina. Vai lá. Aí... Deixa eu ver se tem uma aqui. Como tá lá já preparado. O caminhão carregar pra levar pra todo o Brasil. A cebola do mar... Do... Oliveira do Marinaldo. Aquele gatíssimo gostoso, tá? Adoro, tá? E foi isso. Alain gostoso. Alain da cebola. Ele tá lá. Tá todo mundo tomando café que vai começar a trabalhar. Gostou? Não banca, boy. Manda trabalhar. Vem pra cebola. Oliveira trabalhar, meu amor. É o dia todo. Começa das 7h30. Vai até 8h da noite. E vai ganhar o seu dinheiro pra lá que era final de semana. Um beijo. Até o próximo vídeo. Gostou? Deixa eu levar a cebola das minhas irmãs que vai chegar lá em São Paulo. Tchau. Até o próximo. Ah, me segue no Instagram, chantinho.lacraçãofc, tá? Adoro. Pronto.